Será que eu paro um minuto pra pensar na velha que tá vendindo a ferra pra pôr comida na mesa? Será que eu paro pra pensar em si só um segundo na perigo que eu te enfrento nos tempos de coronavírus? Base de sol, base de chuva, busca pra si filhos Rosto alegre, mansibibo, tenedor na pito Acorda primeiro, dorme último e sacrifício Trabalha duro só pra que o meu filho perde juízo Mamã, é bom exemplo de coragem pra tudo Minha, minha conega, sinta na caça pra perra homem Graças bobindo e na beco nunca encachora fome Nunca vou parar, nunca cacansa de lutar pra nós Comprei a esperança de onde a mudança Runa bem pra nós Minha é bideira, chubocas pra alimentar Obrigado durante uma ferra Que é preciso pra você estressar Essa realidade de boteira Pujura como o meu filho, o cana vive na canseira Botando um sonho de onde ele se tirou nessa pobreza Por isso da luta dia a dia pra quebrar barreiras Incrível determinação Minha é boi um ferro Cala mamã na bim Sai de bim de lá na ferra e na bim Com banheira na cabeça e na bim Babi mata a fome desses filhos e na bim E na bim O vida é assim Todo o que sabe um dia e na bim chega fim Alegria mamã, uma vez senti Se bide como é bom filho, eu sou do na bim Na bim Na bim O que tem balura, garante, com o setor tratado, suma um tambor Não vou comer se tem que tipo de homem, cachorro e ainda é duro Tem esse caça doce, mas tá com o meu bucalur Mas nunca o pedi o favor Focado na bebida, o que tem tempo pra jus Minha é suma boa Não, o que tem luz, talvez se esquiva o destino Mas futuro, o tempo é bom filho, o bim de dez do chão menino Pra Deus livrou de ex-vírus e protegiu de mufonessa E livrou de maldade e sentimento na expressa Não mameste nem caçável, o que importa de ronca corpo O beleza está na alma, o vestuário normal O que importa cu de marca, boa influência na morança Porque eu tava à busca de comer, outice e caça Padida de doce, mama Me tinha na cabeça, como um dia tudo na paça Beiro de bisão e testemunho tipo juventude Com bandeja na cabeça, o obrigado e anda longe O que tem coração garante, o suporta tudo O papel é a sociedade, vale mais do que o roux Obrigado, porque o fascina é esse mundo Minha é um pedaço e eu mantendo orgulho Saí de pinde lá na ferra e na bim O banheiro na cabeça e na bim Fabio meca a fome de seus filhos e na bim E na bim Ouvida é assim Todo o que sabe um dia, na bim Tiga fim Alegria, mama Onde é bem senti Se dedico uma época e os filhos, tudo na bale E na bim E na bim E na bim Saí de pinde lá na ferra e na bim O banheiro na cabeça e na bim Fabio meca a fome de seus filhos e na bim Se senta sua produção